Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar meu primo jogando GTA E é o Pedro Ele não aparece no canal Se eu não sei Pedro Deixe like nesse vídeo Deixe comentários do que mais eu posso fazer no GTA E se inscreva no canal E deixe o like aí embaixo Só Agora vai ver o Pedro jogando GTA Barbeiro 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 que é que é piloto Se o Pedro morrer sou eu Nossa galera Ela é muito Eu não sei o que é barbeiro Eu não sei o que é barbeiro Nossa Vamos tomar uma fuga Eu acho que isso aí nem é Calma aí Gente eu vou fazer uma moto Motoqueiro fantasma Ele tá jogando Gasolina? É Ah gente eu tô na casa da minha avó Olha aqui ó Diferente ó Gente vocês não sabem o que aconteceu Ele morreu Ele explodiu A moto explodiu A moto explodiu E ele Comigo em cima da moto É E ele morreu E quando Coisa Quando a pessoa morrer Aparece Ele vai começar de novo E eu vou pausar um pouquinho o vídeo Porque ele vai chamar a polícia Até ele chamar a polícia E se demorar Tá bom Então eu vou pausar Olha Tá chovendo Gente chamou a polícia Olha Estrelinha Aqui Estrelinha Uma só né É uma pelo menos Roubou um carro Que feio Roubou um carro Roubei Ele roubou Ele tacou uma granada No carro A galera aqui é o fuzileiro Gente já É três polícia Falta mais duas para dar cinco Ele tá matando as polícia Nossa galera Peguei o carro da polícia Nossa Eu consigo mesmo Mentira Que ele já conseguiu Você pegou teu tanque Ah gente Avisando aqui Se Vocês quiserem Que o Pedrinho Faça mais Que eu filme mais vídeo Com ele jogando GTA É só vocês Deixarem Na Descrição Coloca aqui Coloca aqui Eu vou pausar Grava aqui Galera Esse vídeo vai valer Vamos ver 200 likes Se passar de 200 likes Eu faço mais um vídeo Fazendo parkour de moto Galera É de bicicleta É de bicicleta Vamos começar aí galera Gente eu tinha acabado De desligar o computador E se vocês quiserem Que eu faça um vídeo Comigo Jogando GTA Deixa Deixa o like Gente Porque Eu sou muito Barbeira Então esse foi o vídeo Mostrando o Pedro Jogar GTA Então Tchau Tchau E um beijinho Um beijinho Um beijinho Um beijinho Um beijinho Um beijinho Beijinho